Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? A educação especial inclusiva é uma modalidade de educação. O público que é atendido por essa modalidade específica de educação são as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Seja deficiência física, intelectual, auditiva, não importa. Todas essas pessoas, elas têm o direito a essa educação especializada, um atendimento especializado, a fim de que elas desfrutem uma educação de qualidade, que elas tenham acesso à educação para construir um futuro digno, um futuro merecedor de tudo que qualquer pessoa, com ou sem deficiência, também pode alcançar. Eu sou Marcelo Clemente, sou pedagogo, psicopedagogo, especialista em educação e inclusão escolar e mestre em educação e saúde. Estou aqui para ministrar o curso Educação Especial Inclusiva. Neste curso, você verá os aspectos éticos, políticos, atitudinais e educacionais que envolvem esse universo tão vasto que é o universo da educação especial inclusiva. Esta área é uma área excelente em franco desenvolvimento, porque cada vez mais as pessoas com deficiência estão querendo crescer na vida profissional. E para terem uma profissão bem-sucedida, elas precisam ter uma vida acadêmica bem-sucedida. Então, as escolas, as universidades, instituições diversas, precisam de profissionais especializados ou que tenham conhecimento sobre educação especial inclusiva. Então, este curso está bem completo, com conteúdo extremamente relevante e vale a pena conferir. Amigo, amiga, se este vídeo lhe ajudou. Clique no botão vermelho para inscrever-se, que está logo abaixo do vídeo. Clique no sininho para ser notificado todas as vezes que eu colocar vídeo novo no canal. Eu lhe desejo paz, saúde, muito sucesso e já te espero no próximo vídeo. Clique no sininho para ser notificado.